O que mais acaba a ir? Fecharam a janela? Eu sei. Porquê que móvel daí? É a viada. Não está ninguém na água. Mas pronto Inês. Andamos brincar aqui. Então pronto, nós agora vamos comer. Sim, acho que vamos ali a uma pizzeria. Pelo menos eu vou pedir bem-nos à pizzeria. Aí que anda a tela, olha lá. É bem fixe. Está lá a tela ali, vocês estão a ver isto aqui. É pequenino, mas é fixe. Mas o nosso bongalô é muito melhor. Então é isso. Esta praia me dá bastante desejo. Não é melhor que a praia dos Galapinhos, mas pronto. Eu chego muito. Erro essas aqui. Estas também estão. Estão todos. Estão todos. Rochas e negros. Estão todos. Estão só no mar. Mas a água não é limpa. Não é limpa? Segura. Agora a água não é limpa. Não é limpa. Para de gravar na água. Mas o que é que vais fazer? Mãe, onde é que vamos comer? Para de gravar na água. Para de gravar na água. Não sei se vamos estar em casa. Eu carrego isto a noite toda. Ainda não está na massa? Estão mais. 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 Fica mais difícil de evitar. Mãe, pode-me tirar uma foto ali de que ela vai fazer as esquinas? O que vai chegar? O que vai chegar? Não é que a gente se vinha para mais. É a quedinha. Isto é uma moda? Não, isso aqui não é uma típica. Isso aqui. Mas é piano que estamos pela luta. É a seguir. São os pais a seguir. Então podemos pegar os béis. Estão mais assim na piqueira da posh? Rainy. Yeah. E viva a mira. Olha, vira aqui, vira aqui. Não, calma, calma. Vai para a força. Não, tu tiras. Eu também vou para a foto. Eu quero uma só filha. Não, eu quero entre a florzinha e a porta. Ela quer uma sozinha. Queres uma sozinha? Oh, que linda. Uma das flores. Eu não vou pintar, vou pintar para a amiga lá. Minha ninóniquinha e ninónica. Não, mas queria apanhar. Queres o canteiro? Estou a ver a mão do Diogo. Muito próximo, o canteiro. Queres mais as risquinhas, não é? Sim, as risquinhas e o canteiro. Sentes-te uma estrela? Um bocado. Três fotografias, não é? Não é? Não é? Agora a mozina quer selfie. Agora? Também queres? Uma das flores? Uma selfie. Não é?